Música Estamos aqui parados esperando alguém que vai vir nos buscar Vai vir nos resgatar Bom, nos buscar assim, vocês já já vão entender o porquê Oi, pra você que não nos conhece, eu sou o Alex Luba Moramos na Suíça e mostramos através da nossa vida um pouquinho dessa Suíça pra vocês Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo Saiba que você tem um lugarzinho muito especial aqui junto com todo mundo Que já faz parte da família Luba Que eu estou vendo daqui de longe Que você ainda não faz parte Pra fazer é muito simples, basta se inscrever nesse botãozinho vermelho Que você já vai estar fazendo parte automaticamente A gente está esperando uma amiga que mora lá em Davos Lá em Simão da Montanha A gente está aqui meio que montanhoso ainda Já não vai e vem de montanha, não sobe e desce É porque tem várias, sabe? E às vezes o mesmo caminho que você sobe, você tem que descer pra ir pra uma outra montanha E lá é muito difícil de achar estacionamento E aquela história toda, e é meio que proibido A gente dormir em qualquer estacionamento Já tem umas placas lá dizendo assim, proibido E daí com ela a gente conseguiu um estacionamento De um tiozinho lá que tem uma pizzaria Nossa amor, será que a gente não vai comer uma pizza hoje? Será? Será? Tá fechada A pizzaria está fechada, mas acho que ele faz pra entrega ou alguma coisa assim E a gente vai poder ficar no estacionamento dele Ou seja, é um estacionamento privado Por isso que a gente vai conseguir, caso contrário A gente já tem que subir, curtir lá o dia Aquela coisa toda, visitar os locais e tal E depois ir embora Mas não, a gente vai subir e vai passar a noite lá É típico amigo da família Luba mesmo Por que que a gente vai se encontrar nesse ponto? Porque ali tem um supermercado Tem que encontrar onde? Onde a gente já é mais acostumada Porque ela vem aqui fazer compra de carnes E aí ela já vinha pra cá e marcamos de nos encontrar aqui É louco, né? Ela tá lá em cima, no pico da montanha Ela mora lá, ela trabalha lá E ela desce a montanha toda Pra vir até aqui pra fazer as compras dela Mas isso é opcional, sabe? Você pode talvez lá em cima comprar Talvez lá tenha um precinho um pouquinho mais salgado Mas se você descer, ela dá uma hora de lá Até aqui, se eu não me engano Pelo que eu olhei no mapa Daí naturalmente, chegando aqui Os preços vão ser mais acessíveis Porque aqui a cidadezinha é um pouquinho maior A gente tá agora exatamente em Cura Se eu não me engano, aqui é uma das cidades mais velhas da Suíça A gente já esteve aqui um tempinho atrás Deve ter mais ou menos uns dois anos, no mínimo Ó, já estamos no mercado Vamos comprar a carninha Que Magali vai fazer alguma comida hoje Eita Já fizemos nossas compras Temos até mexerica aqui Agora vamos partir para os Alpes Suíços novamente Nossos amigos estão indo ali naquele carro Agora eles estão servindo de GPS pra gente Olha, chegamos aqui em Davos Aqui, como vocês estão vendo Essa montanha de gelo É um depósito de gelo quase que em cima do lago E o lago está lá no fundo, olha gente Tá meio escuro, mas dá pra ver ainda alguma coisa Lá começa o lago e tá congelado Acho que não dá pra gente subir nele e andar ainda não Olha, aqui dá pra você entender direitinho aonde é que é Essa montanha de neve aqui toda congelada É porque eles tiram de dentro da cidade Pra dar espaço às vezes nas ruas E vão soltando aqui E as estradas também E vai tipo aqui vira um depósito O lago some e vira um depósito de gelo E depois descongela vai tudo pra cidade Compramos aqui o costela Acho que tem uns dois quilos e meio mais ou menos de costela Magali vai fazer uma vaca atolada nesse tempinho amor Nossa, deu até fome Tá marcando aí? Não Só o preço, 32 francos É, mas foi três quilos então Porque era onze É, então deu três quilos Nossa, só faltou a mandioca, cadê? Ah, então bora lá Eita, ganhamos uns copitos novos aqui descartáveis E já estamos usando, cara Estamos até comendo panquecas americanas Só que na Suíça Nos desculpe, ontem a gente saiu aqui do barrom Achando que ia conseguir filmar um pouquinho pra vocês Mas a gente ficou tão distraído com essa família Que nos recebeu tão bem Magali cozinhou lá Fez uma vaca atolada Uma costela com mandioca Uma mandiocada Do jeito que você preferir Ficou sensacional Até quem não gostava de costela Gostou de costela No final todo mundo saiu feliz Nesse friozinho Uma comida dessa Meu Deus do céu Já estamos aqui num outro dia Tomando nosso café maravilhoso Pra dar um rolê nessa cidade daqui a pouco O bom foi o Alex Depois que ele tava saindo Terminou a gente Vindo pro carro E ele Ih, eu esqueci de gravar Aí ele fala Não, então vamos fazer tudo de novo Pra poder gravar Mas já tinha passado até a sobremesa Já tinha tirado a mesa Então Nem tinha como A gente ficou tão bem Tão à vontade, né Tava precisando disso Vimos muito Foi muito bom Um obrigado também Muito especial ao dono do restaurante Que deixou a gente passar a noite Aqui no estacionamento dele Porque os nossos amigos Moram logo aqui acima E aqui estacionamento Cara É quase impossível Bom Estacionamento pra motorhome Estacionamento pra carro comum Você encontra em qualquer canto Mas estacionamento pra você Passar a noite Praticamente é qualquer canto Proibido E foi um lugar sensacional A gente tá aqui Do lado da estação de trem Que já é essa construção aqui E ali já é a área de esqui Tem uma área ali Pra você aprender E a outra lá Pra quem já sabe muita coisa Daí você pode subir Até lá no topo Né E deixa de esqui Eu tô morrendo de vontade Sinceramente Hoje nós vamos ter que fazer Uma observação Muito importante Porque toda vez Vocês perguntam pra gente Quando a gente tá andando Nas ruas Ah vocês não tão usando máscara Até o momento Essa é a primeira cidade Que a gente chega Que precisa usar máscara Na Suíça Então isso pra nós Também é uma novidade Nas ruas Aqui em Davos Precisa usar máscara Nas ruas Em Zurique Nas cidades que nós passamos Até o momento Não precisava Então isso Pra nós é uma novidade Então por isso Que vocês vão ver a gente Assim E a maioria das pessoas Usando máscara Na rua Que já não era muito comum Nas ruas Lembrando disso Como aqui é uma região Muito turística Eu acho que nem todo mundo sabe Porque eu vejo muita gente Ainda sem máscara E outra coisa A gente só soube disso Porque esse casal Que nos recepcionou Ontem aqui Falou pra gente Caso contrário A gente também não saberia não Olha como eu disse Aqui é a estação de trem E ali já é a área de esqui Ou seja Amor, pensa comigo Se a gente fosse pagar um hotel O hotel mais barato Que eu olhei na internet Foi 180 e poucos francos Três estrelas Três estrelas, né Lembrando Claro, você deve ter Algum hostel Alguma coisinha Que talvez você encontre Mais barato Mas o mais em conta 180 e poucos francos Que praticamente A gente economizou Dormindo no Lubarrão Ó, do lado de lá Tem uma pista de esqui E é com aquela de centau Ah, também deve ser Pra prender, Neg Olha as duas Pra prender Lá em cima Nas montaí Esse negócio Que vocês estão vendo Que é tipo Uma barreirinha Parece até um Fileiradinho Pra comida Uma escada Aquilo ali É uma proteção Pra evitar avalanche Porque Aqui acontece Muito avalanche Principalmente no inverno Por causa da neve, né Vai pesando Então pra não atingir A cidade Eles colocam aquilo lá Pra ajudar A evitar avalanche A gente já é mais Do que abençoado Por Deus Com uma vida maravilhosa Mas, né Quem dera Fica ainda melhor Acabei de jogar Na loteria, cara A Euro Milhão Dá 140 milhões De euros Só que a Europa toda Só que eu não joguei essa não Eu joguei a loteria suíça Porque na loteria suíça Você tem mais chance Do que na loteria europeia Tipo A europeia é a Europa toda A loteria suíça É só na Suíça Então você tem mais chance Tem um jogo aqui, ó Cara Muito velho Eu fazia ele Sempre Sempre o mesmo jogo Você tem muito mais chance De ganhar quando você joga Sempre o mesmo jogo Eu ainda não ganhei Mas eu já ganhei várias vezes Pequenas quantias Tipo O máximo que eu ganhei Acho que foi 119 francos Ó a estação de trem Bem aqui, ó A estação de esqui Já é aqui, ó Tipo Desse outro lado E aqui já tem um negócio Pra você alugar, cara A loja Olha como é que fica As botas ali, ó Tudo numerado e tal Se alugar e já sai esquiando Que legal Eu não sei se é verdade Mas o restaurante Tá fechado Isso é verdade Mas eles falaram assim Olha, nós estamos no México Caso você nos procure Apesar de ser uma região Muito, mas muito famosa Assim, muito frequentada Por turistas e tal Eu não sei se os preços Estão muito acima, não Estão normal, ó 18 francos a média das pizzas Da média não Todas Todas Eu ia falar Lasanha feita à mão Apesar que todas As lasanhas são feitas à mão Mas aí quer dizer Que ela é Feita em casa Feita em casa 18 francos Espaguete 18 francos Ali óleo Meu Deus 18 francos Convertendo Meu Deus É muita grana Mas lembrando Isso daqui Eles não colocam Os preços Sobos turistas Isso é pro povo local 18 francos É menos de uma hora De trabalho Pro povo aqui, sabe Então eles pensam Tudo nessas coisas Sopa do dia 7 francos Naquele lugar Onde que nós esquiamos A sopa era 12,50 É, então varia muito De um lugar pro outro Não, tava um preço bom E a gente notou Que apesar da cidade Ser pequena Tem muitos supermercados Ó, tem até o nosso gás Lá, amor Caso acabe Ah, tem? Ó lá Ah, então Falando em gás Hoje cedinho, cara Eu comecei a sentir Que tava ficando muito frio O que que aconteceu? Acabou o gás Ainda bem que a gente Já tava quase que acordando Eu acordei Coloquei a roupa Fui lá E troquei o gás O problema resolvido Aqui é tão famoso Que tem até um cassino Dizem que funciona muito bem Por aqui Imagina, né? O povo tem Vocês podem perceber Que em algumas partes As calçadas e as ruas Estão totalmente limpas Sem neve Então é naquele lugar Que nós mostramos ontem Que tem aquela montanha De neve em cima do lago É lá que eles tão jogando ela Porque aqui é bem difícil De descongelar, olha Você pode olhar em cima das casas Que a neve ainda tá ali Mas na calçada Ia ser muito difícil Ter descongelado tudo, sabe? Então eles te dão uma limpadinha Leva tudo pra lá Muito trabalho Olha, gente Isso daqui são os esquis Como era antigamente De madeira, meu Olha, amor A xilita lá O treinozinho pra descer Que louco Ó, pelo menos tinha lugar Pra encostar É, mas que lá machuca as costas Quem acompanha a gente Sabe que a gente curte Olhar os preços das casas E tal Nós tava pensando aqui, ó, cara Que tal a gente comprar Um chalezinho Custa só um Um milhão de franco Um milhão de franco Deve dar quase Seis milhões de reais Hoje em dia Você é louco, cachoeira Ah, cara Por dentro parece um charme Imagina passar ali um final de semana Dois É um luxo assim No rústico, digamos Você reclama das áreas de esqui Que dá muita fila? Imagina antigamente, cara Olha essa fila, meu Olha, tem até os carros antigos ali, ó Que loucaço, mano Olha, que louco Olha onde chegamos O Fórum Econômico Mundial É aqui em Davos, cara Aqui se reúne muita coisa O Trump esteve ano passado aqui, né? Esse ano não teve Mas ano passado que teve Quando você ouvir na televisão Que tá tendo um Congresso Mundial Na Suíça É aqui É onde se reúne, assim As cúpulas mais poderosas do país Vem pra cá Do mundo Do mundo Tem até a bandeira do Brasil ali Que, tipo, o Brasil já chegou aqui também A bandeira do Brasil aqui é a primeira Ou a última, né? Porque lá no fundo Tem a bandeira da Suíça Que é a primeira também Ou seja, é ponto de vista Se você olhar de lá pra cá Vai ser a da Suíça primeira Mas se você olhar daqui pra lá Vai ser a do Brasil primeira Tem alguma coisa a ver? Praticamente nada Pra nós que não sabemos muita coisa não Mas pode ser que tenha, né? E esse é o hotel do Congresso Mundial, né? Não parece ter nada demais, não Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe, né? Que aquele like Se gostou, na verdade Já deixa o gostei Porque aquele like lá Nos ajuda a saber Que vocês gostam desses vídeos E querem sempre mais E pra você que é novo Seja muito bem-vindo Se inscreva nesse botãozinho vermelho Ai, tô com falta de ar Que você já vai tá fazendo Daí parte automaticamente Da família Luba Aqui nos Alpes Suíça E a gente se vê No próximo rolê Tchau Tchau